Ou seja, 140 produtos eu estou doando, gente. Inclusive, hoje eu tenho Nutri. É hora de papar, sua safada sem vergonha. Falou em comida, o outro vem. Como eu brinco com a minha mãe, tá repangalejando. Pra vocês terem ideia, o ano passado eu fiquei 4 meses sem menstruar. Olha isso, gente, só de passar aqui no sofá. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bem, gurias? Como é que vocês estão? Bom dia. Gente, mais um vlog pra vocês. Falei que eu não ia sumir desse canal, mas eu sumi porque eu sou meio bipolar, eu acho. Às vezes eu dou a louca, eu falo, ai, não vou mais gravar. Daí, de repente, eu penso, hum, saudades de gravar pras gurias. É assim, gente, quem me acompanha já sabe que eu sou meia louca mesmo, tá? Inclusive, bom dia. Gente, hoje é... Terça-feira. Nossa, demorei pro Tico e Teco ligar aqui, hein? Já é terça-feira, vou gravar meu vlog pra vocês, meu dia, compartilhar um pouquinho do meu dia. Tem algumas coisas pra dividir com vocês, acho que vai ser bem legal. Então, desde já, se inscreve no canal pra não perder mais vídeo, tá? Porque agora eu pretendo voltar, de verdade. Às vezes eu dou uma escapulida, assim, e fico uma semaninha fora, daí eu volto. Mas agora eu vou voltar. Vocês acreditam em mim, gente, por favor. Coloca fé em mim que vai dar certo. Minha periquita tá aqui, hein, filha? Bom dia! Tem algumas coisas pra organizar nesta casa. Eu sei que vocês gostam de um lerê-lerê, então eu vou organizar algumas coisas nesta casa. A começar por aquelas caixas. Gente, ontem eu fui no mercado, comprei... Comprei não, peguei caixas, ó, de papelão, porque eu tenho que mandar alguns produtos que eu tô... Nossa, tá contra a luz, ficou maravilhoso, né? Mas... Ai, agora deu. Porque eu preciso mandar alguns produtos que eu fiz uma limpa nos produtos de skincare. E aí eu vou mandar pra algumas seguidoras. Então eu já separei, já estou enviando pra 14 meninas. Fiz um kit pra cada uma de uns 10 produtos, assim. Ou seja, 140 produtos eu estou doando, gente. E aí eu separei, fiz um kit muito legal. E aí já estou enviando pras meninas. Então na próxima eu aviso vocês aqui no YouTube, pra quem quiser participar também. Agora foi só lá no Insta. Por isso que eu digo, me sigam no Instagram, que daí vocês não perdem as coisas no meio do caminho. Gente, agora eu vou tomar café. Tô com fome. Deixa eu ver se tem bolo ainda. Eu fiz um bolo... Ai, sobrou um pouquinho. Tem um pouquinho de bolo de cenoura com cobertura de chocolate, que eu amo. Amo, amo. Inclusive hoje eu tenho Nutri. Então, acho melhor eu ir me despedindo do bolo de cenoura com chocolate de manhã. Porque eu acho que não é exatamente o que ela vai indicar pra eu comer toda manhã, né? Mas enquanto a gente não vai na Nutri, a gente o quê? Termina o bolo. Gente, eu não sei por onde pegar primeiro de coisa que eu tenho pra fazer aqui em casa. Mas eu vou pegar algo que nem é prioridade, que é mudar minha capa do YouTube. A minha capa do YouTube tá sendo essa, com essa cor aqui salmão e verde. Eu tô com essa cor desde metade do ano passado, mas eu já dei uma enjoada nessa cor. Eu acho que não chama tanta atenção, enfim. E aí a minha capa é sempre assim. Tem um recorte do meu rosto e aí tem, tipo, outros itens, né? Essas bolinhas, o título. Ó, vocês podem ver que é meio que um padrão. A bolinha, o recorte do meu rosto, uma foto de fundo, o título. Então, eu quero tentar fazer algo diferente. Eu gosto muito desse tipo de capa, onde tem duas fotos e não tem aquele recorte do rosto, assim, ó. Tá vendo? Esse recorte do rosto, aqui não tem. Então, eu gosto muito dessa opção de capa, assim, dividida. E aí eu tô com uma ideia aqui pra fazer. Vou ver se vai ficar legal. Vou mudar as cores também. Eu vou por umas cores um pouco mais sóbrias, eu acho. Vou mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem. Olha só, gente. Eu faço as capinhas aqui no Photoshop mesmo, tá? E aí eu fiz assim. O que vocês acharam? Eu achei que ficou legal, ó. Daí eu posso usar duas fotos assim, né? Tipo, uma foto metade e metade. E aí... Ou uma foto inteira, assim. Eu achei que ficou legal, bonitinho. E aí eu gosto, assim, de uma cor bem clara e uma cor mais forte, né? Então, eu escolhi o vinho e o creme. Ficou legal, gente? Me dá a opinião de vocês. Se vocês preferem, tipo, uma capa assim. Ou uma capa... Ixi, nem sei onde é que tá agora a outra. Aqui são todas as fotos do nosso casamento, ó, gente. Tem muitas, muitas mesmo. Enfim, acho que vou deixar essa aqui por enquanto. Eu gostei bastante. Vamos lá, gente. Eu e minhas caixas. De Protex, Palmolive. Porque, olha só. Deixa eu acender a luz aqui. Mas eu separei 14 kits de produtos. E aí, cada caixa, essa colinha dessa, é pra uma caixa. Então, tem... Isso aqui é um kit de produtos. Isso aqui é outro kit de produtos. E assim eu vou fazendo as coisas. Só que... Eu tenho que ver se vai caber aqui nas caixas. Então, vou pegar as caixas aqui. Tenho quatro dessas. Depois tenho que montar as outras. E vou ver o que vai cabendo aqui. Porque aqui, ó... Ai, aqui ontem eu recebi uma caixa. Então, tem uma sobrando. Essa aqui é uma grande. Mas tem que ser caixas pequenas, ó. Tá vendo? Então, aqui eu consegui colocar uma necessária de maquiagem. Aí, aqui eu consegui colocar uma também, ó. Então, tem que ser caixas pequenas. Pra caber as coisas. Porque senão, não cabe. Mas, vamos lá. Vai dar certo. Em nome de Jesus. Pra caber as coisas. Pra caber as coisas. Essa aqui, coitada, tá morta Mas eu vou arrumar Olha o tamanho dos produtos que eu tô mandando, gente, pra desapego O que é que está acontecendo aqui? Eu posso saber o que é que está acontecendo no meu sofá? Hein, senhora? Posso saber? Vamos levantar do sofá da mamãe, vamos? Vamos papar? É hora de papar, sua safada sem vergonha Falou em comida, o outro vem O outro vem comer Ai, que preguiça, mãe Ai, que preguiça, mãe Gostoso Vamos papar? Vamos papar, meu amor O tamanho da orelha O tamanho da orelha Gostoso da minha vida Ai, gostoso da minha vida Vamos, sua periquita Vamos, sua periquita Sua periquita Vamos levantar do sofá da mamãe Gostosa Ai, gente, eu aperto eles demais Eu aperto Eu aperto Eu aperto Eu aperto Eu aperto Minha leitoa Minha leitoazinha Cute, cute Minha leitoazinha Minha leitoazinha Levante daí que eu limpei esse sofá ontem, guria Levante daí que eu limpei esse sofá ontem É Eu limpei esse sofá ontem Tava cheio de pelo Só sem vergonha Vamos comer? Vamos, que já era de almoço Levanta daí, sua piguixosa Piguixosa Vamos Vamos papar Gente, o tanto que vai chover Chegou a ficar escuro Escuro, olha isso Tá preto o céu Preto Vou ter que recolher essa minha roupa aqui, ó Antes que caia o mundo em chuva E eu tenho que sair A tarde eu vou na Nutri Lá em Vitória E ainda o Bruno tá Foi viajar hoje Graças a Deus ele volta hoje mesmo Ó, já começou a pingar Vou recolher minha roupa, gente Senão eu vou ficar na mão Gente, aqui está meu almocinho Resté de ontê Literalmente Ontem eu Nossa, gente Tá caindo um mundo lá fora Que eu acho que vocês vão escutar a chuva Olha só Fiz um ovo Porque eu tava sem carne descongelada E aí, como eu falei Eu tô almoçando sozinho O Bruno foi viajar hoje Cinco da manhã E ele volta de noite Então eu tô almoçando sozinha Fiz um ovinho Pra colocar uma proteína Purezinho de batata com bacon E aí um feijão E um arroz Que eu esquentei assim, ó Gente, esse arroz Eu tinha da ceia Vocês acreditam? Da ceia de Natal Tava congelado E agora eu descongelei Então é uma delícia Vocês não fazem ideia Quem congela tem Né, gente? Então deixei o arrozinho aqui Ontem eu fiz feijão fresquinho Aí deixei no potinho aqui também Aí até o purê eu guardei, gente Fiz purê ontem Não comemos tudo Aí eu tinha Eu coloquei bacon no feijão Aí o bacon que sobrou do feijão Eu coloquei no purê Então aqui a gente não desperdiça nada Aí lá, ó Eu lavei salada Tá vendo? No potinho Até coloquei aqui, ó Pra comer saladinha depois E uma jarrinha de suco E esse vai ser meu almoço, gente Duvido que eu consiga comer tudo isso, gente Eu nunca consigo comer tudo Mas vamos lá Gente, pelo amor de Cristo Tá caindo o mundo em chuva O mundo Eu acho que pela câmera vocês não conseguem escutar Como eu brinco com a minha mãe Tá repangalejando Que é relampiando Gente, tá repangalejando Ó, vocês conseguem ver? Tô eu aqui Comendo meu almocinho Com alguém morta de fome do meu lado Né, minha filha? É como se já não tivesse almoçado As pessoas acham que eu deixo você passar fome Não é possível E ó, caindo o mundo em chuva E eu vou ter que ir de Uber pra Vitória Pra minha consulta com a Nutri Porque, como eu falei O Bruno tá viajando Então eu tô sem carro Acho que ao invés de chamar um Uber Eu vou chamar um barco, gente Porque você espirrou em Vila Velha Alagou Gente, vocês piscaram E eu tô o quê? Pronta pra ir pra Nutri Já parou de chover Graças a Deus Eu tava com medo de ficar alagada Mas só choveu tipo uns 15 minutos Aquele chuvão assim De cair o mundo Aí parou Então, graças a Deus Já faz mais de uma hora que parou de chover Tomei banho Lavei cabelo Gente, prendi aqui atrás Fiz um penteadinho Coloquei duas presilhinhas assim Gosto de usar cabelo repartido no meio também, gente Gosto de usar presilha de cabelo Tic-tac, piranha Essas coisinhas todas Acho que fica uma graça Agora eu tô com esse vestido velho Igual eu Bem velhinho mesmo E tô indo de tênizinho Porque como tava chovendo Eu não quero ir de rasteira Porque aí você passa assim na Né, tipo Você passa na rua Ou passa na calçada Fica respingando coisa no pé Aí eu não gosto Aí eu tô indo de tênizinho fechado E é isso Minha leitosinha tá aqui Já lavei a louça Organizei a cozinha Nem mostrei pra vocês Porque eu tava fazendo rápido Assim, eu queria terminar Antes de conseguir sair pra Nutri Então é isso, gente Já chamei Uber Então tô esperando Uber Vou pra Nutri E aí, voltando Eu conto pra vocês como é que foi Gente, já fui na Nutri Já voltei Tô aqui, ó Com tanto de exames Que eu já tinha Levei pra ela E ela me deu também Vários exames novos pra fazer Porque os exames anteriores Que eu fiz Eu fiz em novembro E aí eu tava com algumas coisas Assim, irregulares, né Na verdade eu tô com a minha insulina Ela tá alta E pela insulina estar alta Provavelmente a glicose também tá alta Mas a glicose não tinha aqui nesse exame Eu tirei a maquiagem agora Acho que ficou um cisquinho no meu olho Então eu preciso muito regular a minha insulina E a minha glicose Não é nada demais, assim, né Tipo, a insulina ela pode ficar até 10 A minha tá 11 Então não tá nada demais, assim Não tá super alta Mas como eu tô fazendo acompanhamento com o meu médico Ele pediu pra que eu fizesse acompanhamento com a Nutri também Então eu tô com um hormônio também Da prolactina Tá muito alto Meu hormônio da prolactina também Então aí acaba que desregula todo o meu ciclo menstrual Então tá tudo confuso, assim, né Minha menstruação tá bem desregulada e tal E não é muito saudável que a mulher, né Tenha o ciclo menstrual desregulado, né A gente tem que ter o ciclo certinho E o meu não está E aí o meu médico falou Ah, vai na Nutri Porque ela consegue, através da alimentação, né Uma alimentação mais equilibrada Com algumas vitaminas Você pode regular a tua prolactina, né Regular também a insulina Pra que eu tenha um ciclo normal, né Já faz bastante tempo que o meu ciclo tá desregulado Na verdade Bastante tempo mesmo, assim E não regula de jeito nenhum Não regula, sabe Então, pra vocês terem ideia O ano passado eu fiquei quatro meses sem menstruar Então é muita coisa, né Então não tô grávida Não tem nada a ver com isso não, tá, gente Eu sei que muitas vão falar Ai, foi ver da menstruação porque tá grávida Claro que não, né, gente Se fosse eu já estaria de quantos meses aí? Quatro meses sem menstruar Então eu, como eu falei pra vocês já no outro vlog Eu cuido muito da minha saúde Eu não tenho preguiça de ir no médico Eu não tenho preguiça de fazer exame Porque eu gosto sempre de estar tudo muito certinho, né E como minha insulina tava alta Então eu estou indo atrás pra gente melhorar a minha insulina Melhorar a minha prolactina Minha saúde, né A saúde da mulher em si Ela tem que ser muito certinha Então vou tentar melhorar Aí a Nutri me deu exames pra fazer Vitaminas pra tomar Mas eu não vou ficar passando pra vocês as vitaminas Porque eu não acho que é muito certo da minha parte indicar pra vocês Afinal, ela me deu as vitaminas que eu estou precisando, né No meu corpo, na minha situação Pra minha, assim, né Pro meu momento Então, tanto que ela me passou por um mês as vitaminas Aí se no mês que vem já regular meus hormônios, né Se já regular também a minha insulina e tal Aí ela vai mudar as vitaminas Então ela é uma Nutri muito específica, assim, né Ela não te dá aquelas vitaminas pra você tomar seis meses sem parar Tipo, você vai fazendo exames e você vai vendo do que o teu corpo tá precisando Achei muito legal Então ela me deu uma lista de exames pra fazer Uma lista de vitaminas pra tomar nesse primeiro mês, assim Até a gente regular Essa parte hormonal, né Do corpo da mulher E me deu também uma lista de coisinhas pra comprar, sabe Várias farinhas, assim Ela também me receitou vários alimentos antioxidantes, anti-inflamatórios Né, então, pra eu regular É, com... Fazer, tipo, uma mistura com farinha Com gergelim preto Com umas coisinhas assim Então ela me passou É, vou até imprimir Tá no celular ainda Não imprimi, mas quero Deixar tudo certo E, gente, daqui a pouco o Bruno tá chegando Graças a Deus ele conseguiu sair uma hora mais cedo lá de onde ele tava trabalhando Ele ia sair às três, ele saiu às duas Então daqui a pouco ele tá chegando São três horas e meia de viagem pra ir E três horas e meia de viagem pra voltar Coitado, foi fazer bate-volta Deve chegar morto de cansado Então daqui a pouco eu acho que eu vou fazer alguma coisa pra gente comer Porque com certeza ele vai chegar morrendo de fome E vou tentar dar uma geralzinha também nessa casa É, dobrar as coisas que eu tirei do varal Que eu falei pra vocês que eu recolhi roupa, né Aí a roupa eu acho que eu vou passar amanhã ou quinta-feira As camisetas e as roupas que eu tirei do varal Mas aí tem calcinha, tem cueca, tem... Várias, tem meias Então tem várias coisinhas assim pra dobrar e organizar Que não precisa passar, né Então bora lá, gente Chega de blá 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 e vamos continuar a trabalhar Chuva que Deus manda, gente Olha só Voltou a chover bastante E aí é ruim porque as crianças ficam super entediadas Não podem ir lá fora Ficam deitadinhas aqui, né meu amor Os dois aqui, ó, deitadinhos Ficam super entediados Eu amo chuva, gente Adoro o tempo de chuva Mas é ruim porque pros cachorros, né É ruim, não dá de sair, não dá de ir pra rua Não dá de fazer nada Aí eles ficam aqui, ó Super entediados, dormindo no sofá E aqui, gente Já terminei de arrumar Dobrei até em cima da toalha Aqui, então, é roupa pra passar Essas aqui E aqui eu vou guardar a toalha Aí aqui tem calcinha, sutiã, pijama, cueca, máscara E eu vou arrumar isso aqui Gente, agora eu tô aqui limpando o sofá E eu já dei essa dica lá no Instagram Então se você não me acompanha no Instagram Vai lá me seguir Eu tô usando esse produto aqui, ó Opa, pingou Tá, detalhe Que pingou no sofá Mas não tem problema Só porque eu deixei aberto aqui, ó Uh, cabeçuda Tá, vamos lá É, tô usando esse produto aqui, gente Esse lisoforme Que eu mostrei pra vocês na compra de mercado Eu comprei esse produto Ele é recomendado por veterinários Pra desinfetar a casa do cheiro de cachorro e gato Aqui em casa tem cachorro, né E ele mata 99,9% dos germes e bactérias E aí eu espirro no sofá Claro que não assim, né Porque aqui eu derrubei Mas olha a cor que saiu o meu pano, gente Eu vou até escurecer a imagem Pra vocês conseguirem ver Olha isso, gente E o meu sofá tá limpo, tá bom? Meu sofá tá limpo Não é eu que sou porca, não Olha isso, gente Só de passar aqui no sofá Ele tira muita sujeira Muita mesmo Então eu sempre espirro assim Ele é em spray, ó Quer ver? Deixa eu espirrar uma vez, ó Viu? Ele é em spray E aí você pega o paninho Uma flanelinha E vem passando pano assim, ó Tava dando essa dica lá nos stories pra vocês, tá? Eu sempre dou dicas de produto de limpeza lá nos stories Então pra quem não tem Insta Pra quem não me segue ainda no Insta Já me segue lá Tá bom, gente? Fica a dica então pra vocês Esse lisoforme aqui Que eu gosto bastante Muito bom Gente, tô fazendo aqui Um lanchinho pra gente comer Vou colocar orégano agora aqui no meu E vai ser a nossa janta O Bruno já chegou Tá super cansado Por isso que eu tô fazendo uma janta bem rapidinha Pra gente já jantar, ó Coloquei esse creme de ricota aqui, ó Eu gosto bastante Creme de ricota Eu gosto muito Então é bem rapidinho Só pra gente comer E ele poder descansar Gente, já deitamos Aqui tem uma periquita Ei, pera lá Não dá isso aí, filha A varanda tá fechada Tá chovendo lá fora Aí o canelinha também tá ali, ó É E aí, gente Deixa eu falar com vocês Tô toda descabelada Viemos deitar mais cedo Porque o Bruno tá muito cansado Ele acordou 4 da manhã Nessa madrugada pra viajar Tadinho Saiu de casa e 5 Então ele tá podre de cansado Agora são 8 horas da noite Super cedo Mas pra ele que acordou as 4, né Tá super cansado Então vim fazer companhia Vou ficar aqui Vou tirar o negócio aqui do cabelo Vou ficar lendo, gente Eu tô lendo esse livro aqui, ó O Privilégio de Ser Mulher Eu mostrei pra vocês Lá no Instagram Já tem um vídeo meu Falando sobre esse livro A capa dele é assim O Privilégio de Ser Mulher Ele é um livro católico, tá Então pra quem for católica Vai gostar bastante Eu sou evangélica Mas eu comprei o livro Sem saber que era católico Mas tudo bem, né Não tem problema Eu tô gostando bastante Da leitura dele também Então eu tô terminando já de ler Ele é super fininho Super fininho mesmo E é isso, gente Vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Meu dia foi mais corridinho Não consegui gravar tudo Que eu fiz pra vocês Porque vocês sabem que aqui Eu sempre faço muita coisa Mas comemos o sanduichinho Agora vamos descansar Eu vou assistir um documentário Na Netflix depois também Porque eu não tô com sono, né Eu só... Ah, ó Despertador Tenho que tomar uma vitamina Daí eu sempre coloco despertar Pra não esquecer de tomar vitamina Inclusive faz tempo que eu não tomo Acho que faz uns 4 dias que eu não tomo Esqueci Esqueci Vou lá tomar então, gente É isso Vou me despedindo de vocês Se inscreve no canal Ativa o sininho E me segue no Instagram Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau